E aí, beleza? John Constantine é um detetive sobrenatural, especializado na caça e investigação de demônios e coisas paranormais. Ele é um dos membros fundadores da Liga da Justiça Sombria, além de ser um excelente utilizador de magia e objetos mágicos em seus combates e investigações. Hoje eu irei falar sobre os poderes de fraqueza de John Constantine, o fumante favorito da DC Comics. Poderes Magia John, um feiticeiro altamente habilidoso, praticante de magia desde adolescente. Ele rapidamente dominou toda a magia que a Europa tinha a oferecer para ele, e foi para a América para poder treinar com Nicholas Nolan, também conhecido como Nick Negro, um mágico notável. John é habilidoso em várias formas de magia, mas notavelmente a magia negra, um tipo perigoso e malévolo de magia que é conhecido por ter um alto custo para seu praticante. Agora eu irei falar algumas capacidades mágicas notáveis de John Constantine. Projeção Astral John é capaz de criar projeções astrais dele mesmo, assim conseguindo vagar como espírito pelo mundo real e outros planos mágicos. Manipulação de Tempo John conhece um feitiço mágico que permite ele parar o tempo por um culto período. Invocação de Demônios Com certos feitiços, John tem a capacidade de invocar demônios, tanto para te ajudar e em muitos casos conseguir alguma informação. Viagem Dimensional John é capaz de criar portais para outras dimensões de realidades. Ele também pode usar feitiços para banir demônios de volta ao inferno. Desintegração John possui uma magia que permite ele desintegrar uma pessoa, a incinerando completamente. Sentidos Apurados John é capaz de sentir a presença de magia. Ele também pode ver seres sobrenaturais, que outros não podem ver, como fantasmas. Criação de Construtos de Energia John pode usar magia para formar construções de energias sólidas, como escudos ou pontes. Exorcismo John é capaz de remover à força entidades possessivas, como espíritos demoníacos do corpo de quem estão possuindo. Ilusões John é capaz de criar ilusões para enganar as pessoas. Infecção John pode usar um feitiço que permite ele envenenar o gelo de uma bebida, matando a pessoa. Invisibilidade John é capaz de se tornar invisível e ocultar itens. Controle Mental John mencionou que reescreveu o cérebro de seu senhorio, para pensar que ele já havia pagado o aluguel. Necromancia John possui feitiços que permitiam ele reviver os mortos por alguns períodos de tempo. Absorvição de Poder John conhecia um feitiço que lhe permitia roubar atemporadamente os poderes mágicos, como foi o caso de Shazam. Telecinese John pode usar magia para congelar e conter telecineticamente as pessoas. Teletransporte John é capaz de se teletransportar, teletransportar outros e teletransportar itens, para vários locais e até mesmo através de dimensões. A Equemofobia No universo vértigo, Constantini tinha uma fobia de agulhas. Eu não achei nada dizendo que essa fobia existe no universo atual, mas vale a menção. Dependência de Mana Essa é uma suposição Mia, mas John é um mago, e provavelmente ele perde suas capacidades mágicas quando fica esgotado. Câncer de pulmão Anteriormente, John Constantini tinha um câncer de pulmão, por causa dos cigarros. Porém, ele já se curou disso uma vez, e eu não achei nada dizendo que ele teria isso hoje em dia. Corpo humano Ele é um ótimo mágico, mas ainda é humano, podendo morrer para várias coisas normais, como acidentes ou poderes de outros heróis e demônios. Esse vídeo foi uma sugestão do João, na aba Comunidade. Se você também quiser dar a sua sugestão, deixa aí nos comentários, talvez eu veja, e se eu ver, talvez eu faça. Não é nada garantido. Bom, é isso, espero que tenham gostado, deixa o like aí, e falou!